A 30ª legislatura é a 36ª reunião extraordinária. A presidência nos temos para a 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A reunião está suspensa. Está reabreta a sessão da fiscalização financeira e orçamentária. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da CEPLAG encaminhando suas gestões de alteração aos projetos de lei 1.496 e 1.497 de 2023, anexos ao projeto de lei. Mensagem do governador publicada no Diário Legislativo encaminhando emendas aos projetos de lei 1.496 e 1.497 de 2023. Oficio da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão encaminhando impacto financeiro ao projeto de lei 875 de 2023, anexos ao projeto de lei. A presidência comunica que nos temos do artigo 204, parágrafo 3º do regimento interno, acusa o recebimento de 101 emendas ao projeto de lei 1.496 de 2023, PPAG e 682 emendas ao projeto de lei 1.497 de 2023, LOA, que foram publicadas no Diário do Legislativo em 25 de de lei 1.497 de 2023. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sob proposições sujeita a apreciação em plenário. Requerimento do deputado João Magalhães, que pede a retirada de pauta do PL 1202 nos termos do artigo 131, parágrafo 1º do artigo, com o artigo 32.3 do RI. Em votação, o requerimento. Os deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Presidente, antes de encerrar... Sim, com a palavra o deputado João Magalhães. Se a excelência me permite, gostaria de fazer leitura de nota distribuída nesse momento pelo excelentíssimo senhor presidente dessa casa, deputado Tadeu Martins Leite. Com a palavra o deputado João. Abre aspas. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem empreendido esforço para sanar de forma definitiva o problema da dívida do Estado com a União. O governo do Estado encaminhou à Assembleia proposta e petição que foi conjuntamente dirigida ao Supremo Tribunal Federal, objetivando abrir canais para negociação federativa relativa à dívida de Minas. A Assembleia sempre apoiará e estará ao lado de qualquer iniciativa do governo federal, estadual e Senado que viabilize a resolução definitiva da dívida de Minas Gerais. Obrigado, senhor presidente. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã, dia 30 de 11, às 10h30, para apreciar o parecer sobre o projeto de lei 1202 de 2019, determina a lavratura da data e encerra os trabalhos. Pronto, acabou. Não, agora já acabou.